essa não vem ignorante é o seu leonço seu leonço é tão ignorante daquilo que você dá tchau e pergunta para onde você tá indo ele tava com o dente meio ruim ruim daquilo tanto que já tava inchado que já amarrou até um pano aqui que dá um nó aqui sabe aquele nó de pano ele foi no médico no dentista ele falou assim é só leonço tem jeito não vamos ter que arrancar esse dente aí primeiro em tudo que é para arrancar esse dente aí ele falou duzentos reais duzentos reais e só para dar uma desmolecida deixa de besteira só vamos arrancar esse dente aí arrancou aí passou uns dois dias o doutor tá lá na feira o dentista lá na feira aí apareceu o leonço aí falou o leonço como é que o senhor tá e o dente como é que tá ué não sei o dente não ficou com o senhor ele disse nossa que velho ignorando a porra não falo que esse velho mais não velho aí beleza né o velho vai indo vai indo aí ele precisava ir no cartório tinha que fazer lá uns documento lá e eu tinha que assinar aí a menina lá do cartório perguntou assim é leonço de que ele disse souza a menina pergunta é com essa com z e falou é com essa porque fosse com z era souza era souza pensa não vem ignorante moço eu tava na rua o cara perguntou para ele você sabe onde é a rua vinte e quatro de abril e falou sei e aí o meu idê falou não leonço tá te perguntando você sabe aonde é a rua que ele quer ir lá e lá não quer ir não se quisesse lá ele me perguntava aonde que é a rua vinte e quatro de abril só me mostra pensa não vem ignorando da porra velho esse é o leonço ele tinha aquele negócio de adivinhar sonho né de prescrever sonho de decifar sonho para jogar no jogo do bicho aí chegou um viadinho né foi assim nossa leonço eu sonhei que tava a noite toda fazendo amor com jumento que que eu faço que que eu jogo ele joga o cu fora porque passar a noite inteira com o momento nem a jumenta que é do ramo aguenta você vai aguentar olha essa porra fora do roka do roda do roda る roda O que é isso?